Olá galera! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou testar pela primeira vez a hidratação de maionese. Eu confesso que eu sempre tive um preconceito com essa hidratação, mas hoje eu decidi trazer pra vocês o que eu achei, os benefícios da maionese no cabelo. Então se você ficou curioso pra saber a minha opinião, o que eu achei e também quer saber, né, nunca ouviu falar dessa hidratação, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, se inscreva, gente, aqui no canal. Estamos quase chegando a mil inscritos e semana que vem temos o aniversário de um ano de Cachos Secrets. Uhul! A maionese, ela é rica em óleos vegetais e antioxidantes e isso vai devolver brilho e maciez aos nossos fios. Pra fazer essa hidratação, você precisa de duas colheres de máscara de hidratação de costume, que você costuma usar, e duas colheres de maionese. Gente, é só isso e o resultado é babado. Aguarda pra ver. Agora é só misturar tudo. E, gente, eu lavei o meu cabelo com shampoo antes, pra abrir as cutículas do cabelo e penetrar bastante nutrientes, porque, gente, cabelo ressecado precisa de receber muitos nutrientes. E agora é só você aplicar essa misturinha, enluvando bem o cabelo, massageando, para o nosso cabelo absorver todos os nutrientes que ele precisa. Uma pausa pra uma pequena dança. E continua enluvando todo o cabelo. Agora é só você deixar agir por uns 30 minutinhos e depois é só tirar essa hidratação do cabelo, passar a condicionada pra fechar as cutículas e é isso. Gente, o resultado é simplesmente incrível. Eu amei. Deveria ter testado isso antes? Deveria ter testado antes. Mas eu não testei. E agora eu amei e tenho certeza que eu vou fazer de novo. Deixa o cabelo super macio e muito definido. Mas assim, é muito definido mesmo. Tá? Então vale a pena. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha. Deixem sugestões de vídeos pra mim aqui nos comentários, pra mim gravar mais pra vocês. E é isso. Compartilhe com suas amigas, com sua família, com todo mundo. Beijos e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?